Eu sou filho dessa terra, eu sou parte desse chão Sou um sertanejo nato, sou da viva do sertão Eu tenho cheiro do mato, sou brisa mansa na selva Sou raio de sol brilhando, secando o arvário na relva Sou o rugido da terra, sou o lobo no regalo Onde existir natureza, sou parte dessa beleza Sou um caboclo do mato Sou a calma de um remanso, sou pedra na corredeira Sou água descendo a serra, barulho de cachoeira Sou matuto cor de jambo, pantera negra na espera Sou fera buscando a caça, moro na gruta da serra Sou o rugido da terra, sou o lobo no regalo Onde existir natureza, sou parte dessa beleza Sou um caboclo do mato Meu colchão é de capim, minha cama é de vara Sou super dor, cobertor, 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 ou de morro O cadas treino é de palha Eu piso é chão batido Minha água tem danina Tocão de lenha e fornalha Minha vida é divina Sou o rugido da pera, sou o lobo do regado Onde existir natureza, sou parte dessa beleza Sou um caboclo do mato, sou parte dessa beleza Sou um caboclo do mato Sou um caboclo do mato